Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Todo cristão Precisa procurar na sua vida O conhecimento e a formação Nós aprenderemos até o último instante De nossa vida nessa terra Ler mais, ouvir a palavra Participar da igreja Envolver-se nas atividades de formação Nas nossas paróquias Tudo isso contribui imensamente Para aperfeiçoarmos sempre a nossa vida cristã A conversa com o meu povo Tem sempre uma primeira parte Que é um tema de formação Na segunda parte nós continuamos o diálogo A partir das perguntas que as pessoas nos enviam Nessa semana Eu quis tomar dois programas com você Para recolher alguns ensinamentos Dados pelo Papa Francisco Na semana passada O primeiro deles foi sobre Nossa Senhora E o de hoje é sobre a Eucaristia Nós sabemos que o Papa tem atraído muito Tantas e tantas pessoas O povo que acorre Todo mundo fica feliz Porque ele tem muitos gestos De comunicação, de aproximação E também as suas falas E também as suas falas São concisas, breves e muito profundas Quando ele falava sobre a Eucaristia E no estilo bem jesuíta Bem organizado no pensamento Ele tratou de algumas ideias importantes De Jesus na Eucaristia A presença de Jesus no meio das pessoas As situações humanas Diz ele Cristo acolhe as pessoas Fala com elas Cuida delas Mostra-lhes a misericórdia de Deus As pessoas o seguem E o escutam Porque Jesus age de um modo novo Com autoridade De quem é autêntico e coerente De quem fala e age com a verdade De quem dá a esperança que vem de Deus Que é a revelação do rosto de um Deus Que é amor O Papa Francisco Pediu que as pessoas que estavam presentes À missa de Corpus Christi E vale para todos nós Se identificassem com a multidão do Evangelho Que se encaminhava para seguir o Messias E ele faz uma pergunta que eu trago a você também Como eu sigo Jesus? Jesus nos lembra Que segui-lo quer dizer sair de nós mesmos E fazer da nossa vida não uma posse nossa Mas um presente Para nosso Senhor E para os outros Seguimento Esta é a primeira palavra A segunda ideia Porque ali o Evangelho falava Da multiplicação de pães A segunda ideia É a da comunhão Os discípulos Os discípulos estavam preocupados Pediram a Jesus que despedisse a multidão Para procurar abrigo e comida A tentação dos discípulos daquela época E pode ser também nossa De me omitir na ajuda a um irmão necessitado Até dizendo Deus o ajude, Deus a ajude E isto pode ser comum entre nós A solução de Jesus É grandiosa Diante da multidão faminta Ele pede que os discípulos Ponham as pessoas todas assentadas E realiza o milagre da multiplicação Dos pães e dos peixes Disse o Papa É um momento de profunda comunhão De aproximação entre as pessoas A multidão saciada pela palavra do Senhor É agora alimentada pelo pão da sua vida E todos ficaram satisfeitos A escuta da palavra de Deus E o alimento do corpo e sangue de Cristo Nos faz passar Da condição de multidão Para a condição de comunidade Saímos do anonimato Para sermos reconhecidos Para a comunhão E na Eucaristia nós saímos do individualismo Para vivermos juntos O seguimento de Jesus A fé em nosso Senhor Passar da multidão Para a comunidade E a Eucaristia faz isso Quantas vezes as pessoas Entram na igreja E parecem dispersas A palavra de Deus Os gestos As orações E eu costumo notar Que a celebração eucarística Ela chega a um momento Ela chega a um momento onde Você pode quase tocar fisicamente O relacionamento fraterno A comunhão A comunidade que se faz presente Para participar Do mistério de Cristo E o Papa E o Papa fez uma pergunta E também com os irmãos e com os irmãos Estão colocariam E o ministro de Jesus Chegaram muitos frutos ao doar a sua vida através da Eucaristia nosso Senhor nos torna participantes da solidariedade de Deus uma solidariedade que nunca se esgota e que não deixa de nos surpreender quantas vezes participamos da Eucaristia nesses dias Dom Teodoro e eu comentávamos o que foi a nossa celebração de Corpus Christi verdadeiras multidões nas seis celebrações da Santa Missa e as procissões que se seguiram que nós pudemos realizar no Corpus Christi é claro que juntando as seis procissões nós tivemos muito mais gente presente do que se tivéssemos feito apenas uma celebração uma graça imensa a preparação feita pelas regiões episcopais pelas paróquias foi fabulosa e aí que bom a gente saber que ali nasce uma experiência bonita onde o verdadeiro alimento que sustenta a nossa vida inclusive inclusive quando a estrada está difícil os obstáculos aparecem em nossa vida os nossos passos ficam mais lentos nós nos alimentamos de nosso Senhor Jesus Cristo é na Eucaristia experimentamos isso nas missas de domingo na festa de Corpus Christi nas missas diárias é na Eucaristia que o pouco que temos o pouco que somos se compartilhado vira riqueza porque o poder de Deus que é o poder do amor desce até a nossa pobreza para transformá-la e trago aqui uma expressão muito bonita do Papa Francisco com a qual eu fui provocado para trazer este comentário sobre o que o Papa disse no Corpus Christi o Papa fez um convite eu faço a você e a mim para cada um sair da sua caixinha e perder o medo de doar de partilhar de amar a Deus e ao próximo em suma deixar-se transformar pelo próprio Deus é o convite que a igreja nos faz convite a partilha a responsabilidade a nos unirmos uns com os outros para que as outras pessoas que tem outras convicções possam ver que vale a pena ser cristão seguimento de Jesus a comunhão a partilha três palavras que podem entrar dentro do nosso coração e suscitar também transformação em nossa existência queremos pedir com confiança que nosso Senhor haja dentro de cada um de nós converta o nosso interior converta o nosso jeito de agir para que assim nós possamos testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo a sua palavra o seu evangelho que Deus nos dê essa graça e sejamos fiéis no seguimento de Jesus permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta como sempre acontece conosco temos um tema de formação depois um momento de diálogo e também de anúncio daquilo que acontece na nossa vida de igreja amanhã se celebra a solenidade do sagrado coração de Jesus há uma convocação da igreja aqui neste dia em todos os lugares do mundo se celebre uma jornada de orações pela santificação dos sacerdotes várias paróquias já fizeram ou já anteciparam para o dia de hoje ou já antecipam para o dia de hoje por causa da adoração que acontece na quinta-feira esse tempo de oração para a santificação dos sacerdotes outras paróquias realizam amanhã no dia próprio do sagrado coração de Jesus nós estaremos juntos e você que está em casa acolha o convite para vir rezar aqui na capela da fundação Nazaré de comunicação e da cura metropolitana durante o dia eu celebrarei a santa missa aqui transmitida pelos nossos meios de comunicação celebrarei a santa missa aqui às sete da manhã vai ser a primeira das santas missas desse dia depois ao meio dia Dom Theodoro celebrará a santa missa aqui e no final do dia nós nos uniremos a celebração da trezena de Santo Antônio da paróquia Santo Antônio de Lisboa que estamos transmitindo todos os dias durante o dia a adoração Santíssimo Sacramento a pregação a pregação da palavra de Deus temas de formação tempos fortes e bonitos de oração durante todo o dia amanhã a partir das sete horas aqui na fundação Nazaré de comunicação aí você entende a importância dos nossos meios de comunicação nós temos o privilégio de poder multiplicar essas iniciativas que são pedidas pela igreja multiplicar pelo número de tantas e tantas casas ou outros locais que tem a sua televisão ou rádio ligados na fundação Nazaré de comunicação nos meios de comunicação da nossa arquidiocese de Belém durante esta semana e aí mando o meu abraço porque desde a terça-feira eu faço a visita pastoral na paróquia São Geraldo Magela no Marex estou todos esses dias na paróquia e até o domingo encontrando-me com todas as pastorais atendendo as pessoas que querem conversar comigo conversando também com o paroco com os diversos grupos que existem nessa paróquia um grande abraço para a paróquia São Geraldo Magela agora perguntas que as pessoas nos enviam e que podem ajudar no crescimento da fé do bairro Cremação Jairo Magalhães me pergunta o que é o dom das línguas Jairo na primeira carta de São Paulo aos Coríntios especialmente o capítulo 12 mas também outros textos do apóstolo São Paulo ele fala dos vários dons dos vários carismas distribuídos pelo Espírito Santo e ele acena a um desses dons chamado dom das línguas o Espírito Santo pode suscitar uma pessoa no momento de oração de inspiração de usar outras línguas para falar é necessário a igreja ensina e São Paulo dizia que quando alguém tem este dom é necessário que uma outra pessoa tenha o dom de interpretar aquilo que o outro fala que normalmente são palavras de estímulo à vivência da fé não se trata de adivinhações não se trata de previsões de problemas ou de outras coisas no mundo trata-se sim de estímulo à vivência da fé outra coisa é aquilo que se chama a oração em línguas que eu já expliquei aqui outras vezes Santo Agostinho chamava de oração de júbilo quando alguém está muito contente o exemplo de Santo Agostinho era da colheita quando uma pessoa volta da colheita com os feixes às costas fica tão contente que começa a cantarolar muito mais com sons do que palavras e ele dizia na grande colheita que é a ação do Espírito Santo muitas vezes a pessoa é inspirada a orar mais com sons e com cantos do que com palavras esta é a oração em línguas um dom que tem feito muito bem para tantas pessoas a oração ou canto em línguas e este canto ele liberta a alma faz as pessoas se sentirem realmente numa grande comunhão com nosso Senhor perguntas que as pessoas nos enviam e que podem servir para o nosso crescimento para o nosso amadurecimento na fé Jailson Sousa do bairro do bairro cremação de onde surgiu a igreja católica Jailson se nós abrimos o evangelho de São Mateus no capítulo 16 Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos quem dizem os homens que eu sou as opiniões são diversas e ele chega a pergunta fundamental mas para vocês quem sou eu e Pedro responde que Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo e a palavra fundamental de Pedro tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja quando nosso Senhor está na cruz do seu lado aberto saem a água e o sangue São João Crisóstomo explica a água batismo o sangue e a Eucaristia Jesus depois um pouco antes inclinando a cabeça entregou o Espírito e lá no Apocalipse a esposa e o Espírito esposa representadas pela água e pelo sangue é a igreja dizem Maranatá vem Senhor nosso Senhor depois da sua ressurreição apareceu aos discípulos soprou sobre eles dando-lhes o Espírito Santo deu-lhes a responsabilidade de serem portadores do perdão dos pecados e depois na manhã de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre os discípulos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo ali aconteceu vamos chamar assim a inauguração da igreja Pedro Pedro mesmo com todos os seus limites foi conhecido como a testemunha qualificada da ressurreição o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão tanto que para os primeiros cristãos a prova da ressurreição era um sepulcro vazio e o fato de Jesus ter aparecido a Simão a Pedro São Paulo depois da sua conversão depois de certo tempo ele vai a Jerusalém porque ele queria saber com Pedro Tiago e João se ele não tinha corrido em vão ora a partir dos apóstolos os sucessores de Pedro são os papas de uma geração a outra os sucessores dos apóstolos são os bispos então aqui Jair Wilson com todo o respeito aos outros grupos religiosos mesmo com todos os limites que nós cristãos católicos possamos ter mas quem tem o primado no meio dos cristãos é aquele que está à frente da igreja católica portanto nós temos o respeito aos outros grupos mas sabemos que nosso Senhor criou o que? uma igreja só e temos a certeza de que todos os meios de salvação se encontram na igreja católica depois as outras igrejas poderão dizer como que elas foram fundadas mas nós fomos fundados exatamente na palavra de Jesus no evangelho na experiência dos atos dos apóstolos ali que tudo começou portanto é bom a gente saber as coisas com bastante clareza Gerson Ferreira mora no bairro Batista Campos a pergunta é qual é o significado da oblação de Maria certamente essa expressão já foi ouvida em algumas homilias que eu faço dizendo que a coisa mais bonita mais digna que alguém pode fazer é fazer a oblação a entrega da sua existência quando a Virgem Maria disse eis escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra ela fez a oblação quer dizer ela entregou totalmente deu de presente para Deus a sua própria vida no alto da cruz de pé com seu filho que morre e depois tomando-o nos braços Nossa Senhora digamos assim renovou a sua oblação a sua entrega a Nosso Senhor e é muito bom que a gente entenda que as coisas são feitas desta forma na vida da igreja a convicção do lugar e da importância da Virgem Maria Marisa Dantas da Terra Firme meu noivo e eu vamos nos casar no civil e faremos uma festa ele já foi casado na igreja e já sabemos que não se pode casar novamente nada disso faria sentido se nós não recebêssemos uma bênção do padre no dia da festa isto é possível a igreja permite que um padre dê uma bênção para um casal nessas condições Marisa eu tenho que responder-lhe com muita clareza com delicadeza mas na verdade qualquer bênção que fosse dada nessas circunstâncias seria aquilo que a gente chama uma simulação de casamento de matrimônio simular um sacramento vocês assumiram uma coisa que pelo que eu vejo na sua pergunta você tem convicção de que não está seguindo aquilo que é a norma a prática da igreja então não é possível fazer esse tipo de bênção infelizmente existem grupos religiosos com nomes que não quero citar aqui grupos religiosos que se fazem passar por católicos e andam fazendo essas bênçãos por aí se vocês tomaram uma decisão eu tenho que dizer claramente não pode virar um sacramento se o casamento que ele teve foi válido depois vai haver uma outra pergunta que se segue e que pode ajudar também em alguns outros aspectos vocês estão assumindo uma coisa por conta e riscos de vocês mesmos né mas não podem esperar que se abençoe uma coisa que objetivamente não está correta respondo com delicadeza como disse mas também tenho o dever de falar as coisas na verdade acho que ajudo mais do que se eu quisesse pintar de cor de rosa as coisas que não podem ser pintadas Graciete Farias do Jurunas uma pergunta que ajuda também a completar a reflexão da pergunta anterior estou separada há três anos quando me casei eu tinha dezesseis anos e estava grávida fui obrigado a me casar quero saber como faço para pedir a nulidade do meu casamento digo a Graciete digo a outras pessoas algo que já expliquei mas nunca é demais explicar direitinho essas coisas existem casamentos nos quais aconteceu a cerimônia mas faltava uma condição básica para que houvesse a validade daquela celebração pedir a nulidade não existe anulação de um casamento válido pode-se constatar que uma pessoa realizou aquela cerimônia mas não tinha as condições por exemplo a liberdade fui obrigada a me casar como a Graciete disse quando a pergunta que foi feita pela Marisa Dantas precisa ver a circunstância do casamento dessa pessoa com a qual você vai se unir então pode acontecer e para isso existe um tribunal eclesiástico da arquidiocese que a pessoa pode procurar converse com seu parco e o parco vai encaminhar para o tribunal aí o tribunal vai verificar se houve condições para a validade daquele casamento caso se confirme que o casamento não valeu então não foi anulado um casamento foi reconhecido que aquele casamento não teve efetiva validade então a pessoa não se casou por isso ela pode depois receber o sacramento do matrimônio desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém